Rapaziada, boa tarde! Boa tarde pra nós, salve, salve! E aí, como vocês estão tranquilos? Bom, rapaziada, eu tô aqui no Rio Grande do Sul, certo? Vim pra um encontro de moto e agora eu tô indo pra Santa Maria RS. Eu vou olhar um fusquinha lá, um seguidor me mandou, que o pai dele tem um fusquinha lá. E o fusquinha é meu sonho, eu sempre procurei esse fusquinha. E eu tô indo lá visitar ele e ver se dá negócio, se não dá. Eu vou ver o que vai acontecer, né? Vim lá conhecer o pai do nosso seguidor aí, que mandou pra gente. E vamos lá, ver se dá alguma coisa, se dá algum negócio, né? Porque é meu sonho, então a gente vai ver se a gente consegue realizar esse sonho aí, certo? Então acompanha a viagem, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal. Eu tô indo buscar um fusquinha 1955. É o ovalzinho, é meu sonho, eu tô indo buscar não, eu tô indo conhecer. Vamos ver se dá negócio ou se não dá, certo? Então bora lá, vamos aqui, vamos, partiu! E aí, meu amigo? E aí, beleza? Deixa eu abrir aqui. Vem cá, meu amor, vem. Entra aqui, pessoal. Quantos KM tem o Fusca? Ei, loucura! Vem lá de São Paulo, aqui. É, não, eu tô aqui. A gente tava em São Leopoldo. Ah, o Júnior avisou, ele disse que... E gravata aí, tchau, encontro o Fusca esse final de semana. Esse final de semana? É. Ah, que legal. Eu vou vir pra... Pra onde que eu vou vir? Pra... Pomerode. Todo original? Todo. Aí, que beleza. Eu vou vir pra Pomerode agora, de a... Será que o som funciona? Se o som funcionar, vale 500 a mais, hein? Cara, eu vou ter que partir. Se liga, maçaneta. Olha o que que é isso aí. Tá tudo aí, as... Eu desmontei. Manual tá aí também? Não. Manual já é demais, né? Tá tudo, é tudo, né? Tem uns 13 anos, ó. Uns 13 anos e mais. Um pouquinho mais. Não, mais, mais. Porque 13 a gente tá na oficina. É. Deve ter uns 15, 16, ó. É. Aqui é meu sonho. Cadê o quarto? É, e meu sonho é vender. É. Então vamos negociar. Hoje a gente negocia. Tá aqui, ó. Um é contra e um é favor. Eu tinha que tá... Tinha que tá em São Paulo amanhã. Tinha. Tinha que tá em São Paulo amanhã. Pega a chave dele, né? Tá bom, né? Mas esse aí é o mais antigo que você trabalha aí. É, é, é. É, é, eu disse isso. Ah, não. É, eu disse isso. Não, o motor dele é original. Agora eu tenho lá na minha oficina de conta. Ah, sim, que legal. Eu tenho e tem a placa dele aqui com o número do... Plaquinha do... Ah, que legal. Talvez eu leve e tiro um pouco, Marilu. Hein, amigo? Talvez eu leve e tiro um pouco, mas vacina o Dutia. Mas não, seu Dom. O carro tá dentro, o carro velho tá dentro e o Snow tá fora. É. Não, o meu tá aqui, a caminete dele tá lá, ó. A caminete... Ó, 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 se liga. Ele tá aí, é claro, isso aí. Tem que fazer uma manutençãozinha, né? É, olha lá, o outro lado, ó. Olha lá. Eu vou até ver se o Júlio me atende, depois que eles estão aqui. Eu saí pouco, Cunha, não tenho saído muito, não. E funciona? Eu tenho. Liga aí, Léu. Ele anda, por favor. Ó, eu vou até dizer pra ti. Na primeira, vai. Fazia uns 40 dias que eu não ligava. Não, o Fugue não tem como. Pega lá. Chama, bebê. Dá pra ir embora pra São Paulo, Rosana? Tá. Caramba, amigo. Olha aqui. Olha aqui que dá. Aí, ó. O intermediante aí, ó. Tá tomando uma, mano. Tá tomando uma, tem uma cota. Ô, Júlio, eu disse assim, ó. Que amanhã assina o DUT na hora. Posso levar um tiro depois, mas assino. Hã? Pera aí que eu vou aumentar o volume lá. Vou mandar um S1000 pra ele, irmão. Manda um S1000. Mostra pra ele ali. Ali, ó, filho. Ele veio trazer pra ti. Olha, ele trouxe aqui ali, ó. Cara, isso aqui é a monstra dele. Olha aqui. Tá guardada? Eu disse pro teu pai. Eu disse pra ele aqui assina o DUT na hora. Caiu. 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 Não, não. Não, não. Ele vai estar mostrando essa moto lá. Uma SV Suzuki 654. Tô num poste. Ela aqui no meio. É o que sobrou da moto. Mas ainda tá vivo, cara. Tá vivo, tá andando. Tem lá de noite já, não é? É o que importa. E aí? Qual o pix? Qual o pix? Você sabe? Eu vou pegar o meu pix aí, Jamal. Nem pro pai tá dormindo, né? Que a mãe, ele ia acordar o carro, nem ia tá aqui mais. Eu tenho as rodas originais dele. Tem? Tem. E eu tinha... Eu acho que me faltam dois cubos. Pra colocar a original. A moto também? Eu tinha feito... Levar a moto? É, se fizer é preço. Se fizer é preço, Billy. Olha... Que saudade do meu bebê. Mas eu quis ir se usar... Tá em Portugal, hoje. Tá em Portugal, hoje. E aí que fala. Ele avisou, então. Tchau. Até mais, pai. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Ele avisou que eu vim, então. Eu falei, rapaz, eu vou chegar lá, o pessoal vai achar que é um assalto, alguma coisa, mas deixa nem eu entrar lá. Não, não, papai. Ok? É estranho, né, cara? Vim lá de São Paulo, aqui. É? Eu tava aqui perto. Presidente de novo. Sabe em Nova Bruna? Não, não vai ser agora ou não vai ser mais? Nova Bruna. Não, tava em... São Paulo. São Paulo, em São Paulo. Chegou em Ponte lá. Aí eu faço vídeo na internet. Tem. Então, eu vou pra outra vez. Pra julgar o... Não, pode levantar. Levanta. Levanta. Esse montão é 1.700. 1.700? Não. Mas eu tenho o original. É o original. Não, não. O original também é o da placa. Da placa, não é? Da plaquetinha, né? E aí? 1.500 KM de Pucca? Só falar o preço. Hã? Não. Por enquanto, não. Vai, vai. Nós só vamos sair daqui com o recibo assinado. Por enquanto, não. Não. Vamos tomar uma, vamos? Só que nada vai ter que dirigir. Cabeça branca, só falta a lancha. Então, vou vender o curso. O que que tu acha? É, ela falou, tá falado. Eu falei, tá falado. Eu assino agora. Fala de novo aí, como é que é? Eu assino agora. Não, da lancha? Ele tem a cabeça branca, só falta a lancha. Então, vende o Pucca e compra a lancha. E aí, cabeça branca? Não, por enquanto... Eu dou uma lancha, eu cabe... Não, mas eu digo para você, eu digo para você. Eu acho que esse aqui é um dos únicos que tem em 1955, né? Não, tem bastante até. Tem? Não, eu não sei o que é. Isso aí eu não sei o que é. Tá bom? E aí? Ah, isso aí é da revoada, hein? Não é? Olha lá, tem mais. Tem mais uma. Isso aí vem com copinho de brinde ainda. Tá trocado, né? Rapaz, tá juntando garrafa? Depois eu encho, tudo encho ali, ó. E ali, lado, lado aí. Botei. Aí, ó. Uma, duas. Ele já está tirando para levar, gente. Cinco. O amendoim do wiki. E aquele simbolozinho ali, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é original. Só não tem... É, só não tem o... Não tem o negocinho embaixo. É, tem que tirar ele daí e botar no normal. É, é. Porque ele é aqui, mano. É. Na verdade, ele é aqui. É. Dá para fazer chuva. Só a frentinha aqui. É para a gente ir trocar. Tem um Tzinho a mais aqui, ó. Agora, independente de levar o pouco ou não, vocês vão ter que almoçar que eu estou arrumando ali. Tá bom. Eu estou analisando aqui o que está original e tal. Ah, tá. Já está fazendo as contas de quanto mais ele vai gastar. Esse cara é louco. Esse cara... As duas portas eu tenho que trocar. Tem que trocar o lado de cá também. Já vai diminuir o Pix. Não, não. Não, o Pix está feito para não desistir já. É para não desistir. Até o documento está caro ainda. Agora tem que ser 55. A carceria é boa, mas ali na Argentina tem uma impressinha ali. Estava quase indo lá buscar. Aí apareceu isso daí. Só porque o Pia falou para o Tio que apareceu isso aí. O Júnior disse que te seguiu, né? É, ele me segue por causa das motos, né? É, ele eu não. Aí eu peguei e postei, tipo, eu fui no encontro de Fusca. Aí eu postei e falei, pô, o rapaziada que mora no interior, porque só tem no interior. O rapaziada que mora no interior aí, ó, vem alguma garagezinha abandonada, alguma coisa assim. É essa janelinha que eu quero, se vocês verem, me manda. Que amor. Aí veio ele e mais uns dois meninos me mandar. Só que aí, tipo, os outros dois meninos já me mandaram. Daí eu falei, não, não é original isso aí. Pelas fotos dá para você ver. Claro, você vê. Eu falei, não, não é original, é réplica. Eu quero original. Aí eles, ah, como que você vê que eu não é original? Eu falei, não, porque foi feito mesmo. Dá para ver. É. Para a carroceria, você vê as coisinhas diferentes. É, em Santa Maria, que tem um senhor que, quando eu participava do clube do Fusca, ali, O Júlio disse, vai te levar a moto, Júlio? É, moto. A gente ia na galha, ali, ó, e tinha um senhor que chegava lá com a treminha, assim. Medindo o carro. Fez, fez. Só que os paradamas lá, aquilo ficou tudo largo, igual o novo, né? Eu quero tirar o que eu tenho ali dentro, tá? E eu tenho que pegar as rodas do pai, lá em Inter, que está ali na casa do meu pai. O que é que o senhor falou no começo? Vai brinquear. Eu vou brinquear. Aqui no sul é brinquear. E lá em São Paulo, o que é? Fechar. Ah, que amor. Não, não, não vou fechar. Vou fechar, então. Eu vou fechar o... Está gravando isso aí? Ah, que amor, Fernando, grava aí, ó. É, eu vou fechar isso aí pelo meu filho. Pelo meu filho. Ai, meu filho. Não sei quem vai chorar, se ela secar. Pelo meu filho, outro beijo. Meu filho, eu amo. Ele vai chorar também. É, o meu filho. Está quase todo mundo chorando. Pelo meu filho é tudo, tudo, tudo. Eu amo meu filho e ele também. Você é louco. Ai, guardou um beijo. Luiz Fernanda aí, Luiz Fernanda. Eu te amo, te amo, te amo. Pelo nosso filho. Não, mas eu ainda vou voltar aqui com ele reformadinho, mas vai dar uma rolê. Isso aí, guardo. Viu, o Lucas vai dirigir. Gente, filha. Eu vou perco a São Paulo, mas é super difícil. Só se for para fazer... Lucas, 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 quem que vai daqui para São Paulo? Pelo nosso filho, pelo nosso filho. Só se for parar no aeroporto, né, para fazer... Não, mas tudo bem, Lucas. Está chorando também, mãe? Oxe, olha o velho lá. Pelo nosso filho. Eu amo. Eu e ele também amo nosso filho. Nosso filho ama ele. Você é louco, mano. Ai, Lucas. Não chora, não. Vai ser bem cuidado. É. Vou te mandar as fotos das lembranças. É. E, rapaziada, ele é das motos, mexe com quatro cilindros. E daí tu vai vir trazer para arrumar tua moto aqui. Já vamos... Aqui em casa. Fazer a manutenção. É isso aí, Lucas. Beleza. Da hora. Mas, da hora. Mas, vai ser bem cuidado. Pra caramba. Aham. Vai sim. É isso aí. Ai, meu filho é tudo. Chora não, chora não. Ai, que amor. E outra coisa que tu está vendendo com o pessoal, gente finíssima. O Lucas, o Fernando. Ai, gente fina. E tu tem que pensar que é isso. E o nosso filho vai ficar feliz. A Bruna já estava... Ah, eles vão ficar felizes e eu estou felicíssima. E hoje nós vamos curtir. É isso aí. Nós vamos pegar, vamos dar um rolê com o Fouquinha. Último rolê. Tá bom para andar? Vamos dar um rolêzinho nós dois ali. É. Então, vamos pegar a conta do senhor. Pegar as rodas lá embaixo, Mordo. Pega os pneus lá no teu pai. Não, Felipe. Não, agora não. Para levar? Não, eu vou... Só quando a gente pega só o motor. Ah, você tem que dar para levar o motor pela... Não. Não, não. Lucas, se tu quer levar, pode levar. Eu acho que levantamos ali o banco dele e tu bota o motor ali. Ali dentro? É, dá para colocar dentro das motos. Nem entre as motos também. Isso. Tu faz como tu achas. Tu tem como levar alguém que vai vir buscar ele aqui? Botão vai me engradar. Vou chamar no bicho. Ah, então tá. Ele chama no bicho, Mordo. E a gente manda. Mas eu achei que eu ia subir. Não, então, mas eu tô querendo subir até Porto Alegre. Com ele? É. É. Não, tu sobe até essa, vai até a tua casa com ele. E te ir. Vai até Porto Alegre, Lucas, lá tu... Vai em Boa Lixo. Não, o motor nem a zero, óbvio. Chegando lá em Porto Alegre, deve ser lá certinho. Esse motorzinho é 1.700, viu? Não, não, é forte. Só trocar o óleo. Semana que vem ele tá descendo de avião em Porto Alegre e tá vindo buscar esse Fusca. Ai, que amor, Fernando. Eu tenho certeza. Eu não tô filmando. Eu tenho certeza. Vai ficar gravado aí por resto da vida. Semana que vem. Hoje o senhor falou que ele não vai levar, porque o senhor vai mexer. Então a gente vai embora, vai fazer o Pix. Eu só queria tirar as coisas do dentro. Fique em paz. Eu tenho um monte de capa do dentro. Se des... Hein? O senhor vai se... Como é que fala? Não, o senhor vai... Quando não dá tchau? Tu mandar o guicho aqui, a gente manda. O senhor vai se despedir dele com calma. Vai namorar ele mais um pouquinho. Pra que ir lá. Aí depois o Lucas vai me buscar. É isso aí. É, não adianta tirar assim, pai. Você não acha legal ele levar isso de testa? É, vai dar tudo certo, gordo. O Junior vai ficar feliz se a gente mandar mensagem dele. Você é louco como é que tá, viado? Vai me passar mal. É. Pega uma água com açúcar pra ele. Ô, ô, ô. O vizinho cachorro. Aí vai, ele tá em boas mãos. Veio falando, veio falando desse Fusca de lá até aqui. Então, um dia já falou. A gente vai lá com o nosso filho, ó. Que é a nossa paixão. Toma a água. É a nossa paixão, Junior. Não adianta. É o único que eu tenho aqui. Não, nós vamos tomar esse cowboy aqui. Então vai. Aqui, aqui, aqui. Não, que não. Vamos brindar, vamos brindar primeiro. Vamos brindar. Ah, pode ser até. Vamos embora. Ei, merda. Eu não sei se eu não vou chorar na noite. Não, não vou chorar na vida. Não brinde agora. Deixa eu ver quanto eu botei no teu aí. É, mano. Vamos ter que tomar tudo aí. Não, tudo. Tá doido, é ter que ir embora. Calor racha. Aí. Aí, ó. Um brinde ao brinde do Fusca. Prosperidade pra nós. Felicidades pra vocês. Prosperidade, amém. Obrigado. Chama. Chama, seu Luiz. Prosperidade pro meu filho, cara. Putz, é isso aí. Ei, Juninho. Tudo por sua culpa, hein. E agora eu vou matar. É aqui. Mata que eu vou dirigir. Não. Não. O Fernando vai dirigir. Eu tenho que dirigir. Um tem que dirigir. Tá bom nós dois. É vocês dois aí. Não, para aí que eu que estou lá. Aí, ó. Aí, vocês três, ó. Para. Olha lá. Outro brinde. Pera aí, só um pouquinho, Lucas. Eu vou botar um pouco aqui. Vai lá. Um pouco aqui, porque eu não tenho. Eu não beijo mais isso. Por causa da minha tontura. Aê. É hoje, Juninho. Que vai ver o Juninho novo. Chama. Tá bom. Eita porra. Eu vou, eu estou esperando entrar. Já, já cai. Uns 15 minutinhos, no máximo. Tu fez piques? É. Só que a minha conta é nova, né. Mas é igual coisa assim. Aquilo eu mando para minha conta normal e... Aí tem que fazer tarde, aí cai só amanhã. É. Ei, seu Luiz, velho de guerra. Campeão. Vendeu? Mostra o velho. Não esse aí. Tem um todo podre aí. Esse aqui mesmo? Aí. Ah, esse aí? Ele falou que tem jeito. Eu falei para deixar ir, mas tem jeito. Tem jeito, tem jeito. Tem jeito, louco.